Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui para mais um vídeo de análise de canal aí um canal favorito aí que eu tenho certeza que vocês gostam bastante e se não gostam vão conhecer hoje esse canal aqui mas antes eu quero te falar rapidinho sobre o meu canal pessoal, aqui eu faço, além de análise de canais eu ensino vocês a criar canal, a melhorar, a monetizar a trabalhar com outras redes sociais e ganhar dinheiro com isso no finalzinho desse vídeo, então, depois da análise eu vou falar para vocês aí como funciona aqui dentro do meu canal e onde você encontra tudo isso, beleza? Então, bora agora já ver quem é o escolhido de hoje para essa análise, bora lá! Lázara Santos, isso mesmo pessoal, isso aqui é uma atualização 2023 eu já fiz sobre o canal dela ano passado vou deixar na tela final, sabe aqueles últimos 20 segundos? uma dica lá de canal para vocês, que é o canal dela para vocês conferirem aí sobre 2022 como foi essa evolução dela do ano passado para esse, combinado? Então, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar lá para vocês então, bora aí, vamos atualizar o canal dela eu estou vendo que ela tem 1.710.000 inscritos, né? com o YouTube, 775 vídeos postados até hoje mais de 276 milhões de visualizações também estou vendo aqui que ela postou o último vídeo dela há um mês, né? e teve 93 mil visualizações nesse vídeo o mais famoso desse canal dela aqui é um de 4 anos atrás com 5.700.000 visualizações pessoal, lembrando, essa aqui não é o único canal dela ela tem mais um, tá bom? esse aqui é sobre os ganhos das visualizações com esse canal aqui combinado? Então, bora lá, vamos dar uma olhada eu estou vendo que com esse canal ela teve aí 1.265.000 visualizações aí no último mês teve uma quedinha de quase 35% mas mais de 1 milhão de visualizações ainda dá uma grana bem legal então, bora jogar isso aqui na calculadora 1.265.000 como funciona então, pessoal? o pagamento das visualizações dentro do YouTube primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil porque ele paga um certo valor para cada mil visualizações, certo? então, eu vou dividir por mil e agora eu vou multiplicar por esse valor que é chamado de RPM, né? receita por mil basicamente, a conta ele vai pagar para cada mil visualizações isso acontece em várias plataformas e redes sociais então, eu vou dar uma olhada aqui dentro do meu canal e mostrar para vocês tudo isso dentro do meu canal para a gente usar uma média de quanto ela deve estar ganhando beleza? então, eu vou aqui no meu canal no meu estúdio, né? vou nos meus analíticos e depois vou aqui em receita vou descer um pouquinho tá aqui, ó eu estou recebendo aí, ó receita por mil cerca de 83 centavos de dólar para cada mil visualizações isso mesmo, dólar, pessoal todos os canais do mundo inteiro ganham em dólar, tá? dólar americano porque a empresa é americana e ela paga todo mundo em dólar dentro do seu banco você faz o câmbio e converte para a moeda que você quiser tá? então, vamos lá multiplicar por 0.83 centavos de dólar então, quer dizer que ela está recebendo algo em torno aí de 1.049 dólares na conta dela vamos converter isso aqui para reais para saber quanto está valendo o nosso dinheiro então, o dólar hoje está valendo cerca de 5 reais e 1 centavos então, vezes 5.01 vai dar algo em torno de 5.260 reais claro que tem os impostos aqui tá? eu vou tirar pelo menos uns 15% mas isso aqui pode chegar até 35% dependendo do valor que ela recebe mensalmente lembrando que, igual eu falei esse valor aqui é só desse canal e só das visualizações então, ela tem outras fontes de rendas inclusive tem outros canais então, vamos lá multiplicar por 0.85 tirando os 15% que eu comentei vai sobrar ainda algo em torno de 4.471 reais só com esse canal aqui nas visualizações pessoal, espero que você tenha gostado dessa atualização se você tiver uma dica para mim, pessoal é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar para você se eu já tiver gravado o canal que você estiver pedindo eu te mando o link, combinado? muito obrigado e não esquece agora, nos últimos 20 segundos desse vídeo vai estar lá a atualização que eu fiz do canal dela não perca, corre lá assiste e compara com o primeiro vídeo esse e o primeiro vídeo que eu fiz sobre ela beleza? muito obrigado pessoal, agora que o vídeo está acabando não esquece já deixa aquele like para ajudar a divulgar bastante esse vídeo não esquece de se inscrever agora aqui no canal se inscreve para você não perder nada e eu vou te mostrar como funciona aqui o meu canal onde você encontra todas essas dicas que vão te ajudar a ganhar um dinheiro com a internet tá pessoal? no começo é um pouco difícil mas não pode desistir combinado? então vamos lá eu vou mostrar para vocês tem vários lugares que vocês podem encontrar esses vídeos aqui no meu canal o primeiro deles é o Shorts então você pode vir aqui na aba Shorts e todos os Shorts que eu postei até o momento são de dicas tanto do YouTube quanto de outras redes sociais que eu falo como funcionam as monetizações como faz para monetizar canal essas coisas então tem muita dica boa aqui o que pode o que não pode dentro de cada plataforma tem várias dicas todas são curtas rápidas vale muito a pena você assistir todas ó tem bastante elas são todas rápidas todas com menos de um minuto então compensa você já assistir o Shorts agora se você quer uma coisa mais detalhada explicando passo a passo eu tenho aqui uma playlist que é direcionada para isso você vai vindo aqui nas minhas playlists você vai procurar por essa aqui guia para novos youtubers vou procurar junto com vocês aqui deixa eu ver vamos pôr aqui último vídeo adicionado ó essa aqui ó guia para novos youtubers tá com a capa azul aqui tá vendo ó azul clica aqui ver playlist completa aqui ó por enquanto tá com 49 vídeos tá mas eu vivo atualizando ela os vídeos que estão aqui são todos longos e explicam aí passo a passo de várias coisas que você pode fazer tanto no youtube quanto em outras redes sociais tá aqui eu acho que não nessa aqui principalmente youtube tem outra playlist ali que é focada em outras redes sociais essa aqui é só de youtube então aqui eu tenho como eu monetizei rápido meu canal né esse vídeo aqui da capa ó esse aqui de 25 dias ó eu monetizei isso mesmo monetizei meu canal em 25 dias aqui eu conto como eu fiz isso o banco que eu uso para sacar e que eu indico né como você faz para criar a conta no google sense para colocar uma música aqui ó esse primeiro vídeo para colocar uma música sem tomar direitos autorais então aqui tem muita dica falo sobre shorts falo quanto eu tô ganhando ó tá vendo tem vários vídeos que eu mostro dentro do meu canal quanto eu recebo pelas visualizações então tem muita coisa legal aqui dentro tudo que envolve youtube então eu vou postando aqui dicas novidades notícias fica bem legal esse espaço aqui para vocês aí estudarem é gratuito não paga nada corre aqui então se você quer ganhar dinheiro com o youtube corre lá e assiste aqui e já claro de novo se inscreve pessoal se inscreve porque eu vou postando tudo aqui tanto de youtube quanto de outras redes sociais plataformas para vocês ganharem dinheiro e vou dando dicas do que vocês tem que fazer e toda vez que sair uma novidade em alguma delas eu também vou contando aqui combinado? então espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar aquele like né que ajuda muito a divulgar e até o próximo pessoal tem dica aqui ó no finalzinho no finalzinho agora os últimos 20 segundos três dicas de vídeos para você assistir mais um beleza? até o próximo tchau tchau